Olá galera, pessoal sintonizado aí vai cair no Enem, professor Marconi Lafayette de Química e aqui eu vou comentar para vocês uma questão também do Enem 2020 da prova digital, questão bem simples de interpretação sem cálculos, que envolve estrutura atômica. A questão 132 da prova coloca o seguinte, no final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com o revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material, do cátodo ou do gás dentro das ampolas. Ou seja, uma questão de interpretação que você já deveria lembrar o seguinte, raios catódicos foi a primeira denominação atribuída aos elétrons, isso no modelo atômico de Thomson, nos idos 1896, que foi o primeiro modelo atômico, que é o primeiro modelo atômico histórico, por conta de que foi constatado que o átomo era divisível a partir desse modelo atômico. Muita gente pensa que é a partir do modelo de Rutherford, de Ernest Rutherford, mas não foi do modelo de Thomson. Joseph Thomson, outro inglês, porque Rutherford também era inglês. Bom, gente, uma questão simples, porque se você lembrasse disso, já responderia a questão, mas mesmo assim, se você não lembrasse que os raios catódicos, catódicos, cuidado para não confundir, que tem alguns alunos que se chamam católico, católico não é raio de um. Beleza, gente, então, raios catódicos são os elétrons, que tem carga negativa. Isso já responderia a questão, mas mesmo se você não lembrasse, ao prestar atenção na figura colocada na questão, você vai observar que quase no meio da ampola, você tem um sentido dos raios saindo da esquerda para a direita. Você vai notar que, ao atravessar uma placa carregada, um campo elétrico negativo e positivo, o raio catódico emitido tem um desvio para o lado positivo. Ora, para o lado positivo só podem ser atraídas cargas negativas e repelidas pela carga do mesmo sinal, que é a carga negativa do polo elétrico elétrico aí, colocado na figura. Então, você vê esse desvio, com isso você concluiria que a carga é negativa e isso é atribuído aos elétrons, a resposta correta, a letra D, elétrons. Beleza, gente? Então, é outro assunto muito recorrente que está sempre presente no Enem, você lembrar da evolução dos modelos atômicos. Valeu, gente! Um abraço!